Andas no chão, que eu nem sei para o que disseram, e veem móveis do nada, estás a ver, é isso que vai acontecer por enquanto, pronto, eu quero saber como é que tu fazes isso, como é que tu passas essa parte, é estar no meio a matar os móveis, é que já ouvi dizer que não está no meio, Então vamos tentar uma vez pra ver, foi um questão a dar morrer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai lá. Tenta-se no meio ou...? Eu vou tentar no meio. Vindo todos para o meio, porque vai todos e não é nada. Vem para o meio, pá. Caiando os círculos. Está certo, tens que ir ter com... Quando ele vai passar num círculo, o celular aqui, tens que ir ter com ele. Não é? Sei lá... Sou o pai de novo, semáter... Caralho, sei que estávamos isso aí, estávamos a peraí. Cura-me-te, cura-me-te lá, a ti também. Eu já morri, é normal, senhor. É lá, que bom sonho. Mais maluco. Que isso? Cura-te. Sim, ele diz que ele fica com a mãe. Ah, mas não faz nada, que vai. Está com medo. Ele está com... Ele está com medo de todas as ruas. Está com medo. Ele está com medo assim. Joder. Ele não conseguiu fazer sem as ruas. O que é isso? Não tem nada. Aqui recebe mais. Tem que ficar aqui no meio. Tem uma cena no inventório para vocês. Chama-se Magic Shulk. Não tem ainda. É. E eu não fui para o gajo de cenário de Shulk, por isso não. Eu não tenho. Eu não tenho. Não é preciso falar. Eu não tenho. Eu não tenho. Vamos ver, vamos ver. Vamos a falar. É normal eu não estar com a vizadeira? Não. Foda-se. É que eu vou matar. Ah, que bom. Ah, mas também tinha essa merda no ipec. Porque é que fonde ele... Aí Sila, mata, aí Sila, mata. O que é isso? O que é isso? Não conseguiu aceitar? O que é isso? Não conseguiu aceitar? O que é isso? 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 Obrigado.